Venha a tristeza, alegre o sino de desespero e honra a fortuna da morte. Gomes? Terei. Boas novas, terei um bebê. Agora. Vocês acham o que é? Um menino. Uma menina. É o Gomes. Não é verdade. É sim, todo mundo sabe. Quando um novo filho vem, um dos outros tem que morrer. Qual? Qual você acha que chega a chão primeiro? Só um jeito de descobrir. Precisamos de uma babá. Olá, eu sou a Dabria Linsky, da agência. Você é a mãe? Eu sou a senhora Adams. Gomes, acho que temos uma nova babá. Você começa hoje. Funário, venha. Funário Adams. Quem é? Boa noite, está começando mais uma investigação criminal. Hoje investigaremos o caso de três mulheres que são a mesma pessoa, a viúva negra. Ela casala e depois mata, com ricos e solitários. Fazendo parecer acidente. Qual será seu próximo disfarce? Quieto, seu pirralhinho. Ele não é um pirralhinho. Claro que não. É um lindo bebê. Eu ia levá-lo para passear. Quer vir também? Não. Por que você veio aqui? Você é a mesma babá? Sim. Eu vim para cuidar de vocês. Principalmente do meu tio. Não falem que foi eu que falei. Mas eles querem muito para lá. Qual ano de férias? Vamos, bandinha. Oi, eu sou a Amanda mesmo. Por que vocês estão vestidos aqui? Assim como? Como mortos. Espero para mim. Eu tenho uma confusão a fazer. Eu te amo. Eu te venero. Eu faria tudo por você. Vemério? Vandinha e Fenhosa. Amos. Mas não posso mais vê-los. Quando crescerem e ficarem sozinhos, entenderão. Com amor, tio Funero. Ele é um homem morto. Você gosta de me ver romanticamente? Sim, muito. E você me ama? Muito. Com toda a minha alma. Você faria de tudo por mim? Até morreria. Promete? Anjo! Bonequinha! Senhoras e senhores, começaremos agora a princesa anual do dia de ação de graças com Pocahontas e os colonizadores. Agora, na nossa ceia, teremos índios como convidados. Não se assustem com seus costumes. Nós somos muito mais avançados. Temos mais escolas, bibliotecas, xampus. Não! Eu sou o Pocahontas. Eu sou o Urso Veloz, marido de Pocahontas. Trouxemos um presente para vocês. Que presente maravilhoso! Bem-vindo, meus amigos primitivos. Obrigada. Você é a pessoa mais bonita que eu já vi. Mas, infelizmente, não podemos ficar para o jantar. Vocês roubaram nossas terras e nos forçamos a viver em reservas. Enquanto o meu povo estará na rua vendendo braceletes, o seu estará em carrinhos de golfe. Enquanto o meu povo estiver... Gary! Ela mudou o texto! Por isso que nós vamos escapelar vocês e destruir seu pilarejo. Bem-vindos! Podemos ver meu irmão? Não! Ele não quer falar com nenhum de vocês, pois ele está muito apaixonado. Não é, meu amor? Vão embora! Você me escravizou. No chão, no chão, ele estará queimar. O que você está fazendo? Uma maldição. Bom dia! Meu amor! Para! Eu tentei fazer parecer um acidente, mas não adianta! Do que você está falando? Eu quero seu dinheiro! E você é morto! Mas você não me ama? Nenhuma mulher em sua consciência, eu amarei você! Gomes! Tio Funério! Tentei ser alguém que não sou, eu sou um Adam. Finalmente estamos todos reunidos. Três gerações acima da copa.